Eu, na infância, era uma menina brincalhona, medrosa também e bastante elétrica, não é? Até porque alguém me chamava de Xirebotana na altura, todos mandavam a mim porque eu fazia as coisas muito rápido. O meu nome de casa também é Assinha, até hoje ainda chamam-me Assinha. Por que menina do bairro? Bom, eu sou menina do bairro porque, pronto, eu sou menina do bairro, nasci, cresci no bairro de Mavallana A, ali bem perto do Carizoso. Para quem conhece, quem é de Mavallana sabe muito bem, onde todos os jogos, não é, do bairro Mavallana A, Mavallana B, chamam o pulo, uma chequena, conheciam ali mesmo. E eu sou menina do bairro porque me identifico e porque eu sou do bairro, nasci, cresci lá. Eu sempre fui muito apaixonada pela literatura, hoje em dia já não leio tanto assim, escuto mais, assisto mais do que faço leitura. E canto mais também. Pronto, e canto mais também, mas eu queria estudar e fazer literatura. Como é que está a nossa cultura, a nossa música na França? Uma mensagem final para os teus fãs e seguidores. A nossa música na França não está muito boa, na verdade não é só na França, eu podia dizer em todo o mundo, porque infelizmente nós não temos a ousadia de sair e arriscar e ir embora. Pronto, a vida já é difícil cá, começamos a pensar como é que vai ser quando estivermos embora. Mas a música fora de Moçambique, Moçambicana, não está muito bem, até porque para estar bem lá fora é preciso que esteja muito bem aqui. É preciso que vocês comecem a escutar e comecem a valorizar a música moçambicana, para que lá fora seja valorizada. Pronto, a música moçambique, 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 Moçambique.